Olá, boa tarde, eu sou o Fábio, eu sou um dos candidatos do curso à distância e gostaria de falar algumas coisas dos prós desse curso para que você também possa, que sirva de incentivo para você também, para você fazer esse curso. Deixa eu primeiro falar de mim. Eu, há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, eu não consegui concluir a minha antiga oitava série, foi reprovado por dificuldades financeiras e família. Eu não consegui dar sequência nos estudos e todo esse tempo, para mim, foi muito prejudicial pelo fato do mercado ter uma certa exigência para o próprio mercado. E isso, para mim, foi muito ruim, trouxe muitos prejuízos. Agora, depois de várias tentativas, eu vi aqui na porta do colégio o informativo do curso à distância. Me interessei, vi, me matriculei e foi maravilhoso, foi prazeroso para mim, porque as matérias são simples, maravilhosas, os professores com uma atenção muito boa. Você pode fazer as tutorias com cada professor para tirar dúvidas, além do material, que é um material impresso maravilhoso, com DVD, além de um outro sistema também, que tem aulas com gabaritos e muitas coisas legais. Então, fica muito fácil você tentar, porque não é difícil assim, eu já tenho uma determinada idade, também não estou mais aquela coisa, né? Mas, muitas coisas a gente relembra e as provas são múltiplas escolhas, são maravilhosas e quero deixar esse incentivo para você, que você não desiste, que você, pelo menos tente, pelo menos tente, porque é um curso gratuito, não tem custo nenhum, ao contrário, o material é todo entregue para que a pessoa possa estudar e foi maravilhoso. Existe alguma matéria que talvez você tenha dificuldade, valorize mais isso ou então deixe para que essa matéria para o último, vai eliminando as matérias que você... Boa tarde, meu nome é Célia Alves Grutinho. Eu estou aqui para informar vocês que eu comecei a fazer esse ensino à distância no Creja. Para mim foi uma experiência muito boa, eu consegui alcançar meu objetivo, que era terminar o ensino fundamental e seguir em diante, fazer o ensino médio, entendeu? Para que eu possa realizar um sonho que é ser nutricionista. e dessa forma eu creio que eu vou conseguir. E desejo a vocês boa sorte, os alunos que estiverem começando. Eu gostaria de informar para vocês que o curso não é difícil, que assim como eu consegui, vocês também irão conseguir. É um ensino super fácil, você estuda em casa, nas suas horas vagas. Eu trabalho de 7 da manhã até 5 da tarde. A hora que eu chego em casa, eu pego no computador e rapidinho eu faço os exercícios. Eu consegui, com certeza você vai conseguir também. Obrigado. Obrigado.